pra quem não sabe hoje no Diplaca mais cedo, irmão tava eu e Beltrão caralho, conta, conta, conta geral aqui, né, esperando o Diplaca começar começa às 10h30, né ali pelas 10h15 chega a Luísa namorado do Beltrão do lado aqui, ó o Beltrão já olha pra ela e muta aqui, ó eu vou eu vou reproduzir o que a Luísa fez, tá tá eu sou o Luísa caraca, a Luísa nunca esteve tão atraente pra mim porra foi assim enquanto eu só tava assim foi exato qual foi a merda que você fez imita a Luísa imita a Luísa de novo, que agora você tá de frente pra mim na câmera, imita a Luísa de novo, vai que eu vou imitar eu mesmo é do outro lado imbecil tu é burro demais, não é que burro, cara caralho, não é que idiota, cara é do outro lado, cara burro, burro, é pro outro lado, burro é pro outro lado, cara caralho, filho da puta eu não tô olhando pra tela, desgraçado você vai olhar pro lado caralho, é pro lado, cara o lado do Beltrão o Beltrão tá, cara porra, ele não entendeu, cara isso tu é daltônico, não é cego não, porra burro, burro eu fiquei invertido, filho da puta burra gostoso, gostoso eu também não aguento mais cara, e tudo isso porque aconteceu uma coisa aqui, né enfim, na minha vida, foda-se tá, é o seguinte meu sofá tá assim beleza? ah, pra mim tá arrumado então, só que ali no banco eu coloquei várias almofadas em cima porque é muita roupa de cama que eu não guardei até agora, entendeu nem não de placa eu guardei nem agora eu guardei mas enfim, a gente vai seguindo a vida assim vambora VT salve de palmas VT meu camarada dá tua frase